Não fale o nome dela perto de mim Não fale porque sinal eu perco de novo Doide ou meu ébrio por um falso amor que se arrasta pro fim Todos me condenam pra me ver assim Mas eu não escuto a conversa do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se a gente que me condena não tivessem agora O amor a sua vida nos braços de ovo Seria um tempo a mais no mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase novo Não fale o nome dela perto de mim Não fale porque sinal eu perco de novo Doide ou meu ébrio por um falso amor que se arrasta pro fim Todos me condenam por me ver assim Mas eu não escuto a conversa do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aqueles que me condenam tivessem agora O amor a sua vida nos braços de ovo Seria um tempo a mais no mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase novo O amor a sua vida nos braços de ovo O amor a sua vida nos braços de ovo Então você me conta Se me pede favore Que vira eu não faço Até parece que nós somos inimigos Consegui construir o maior espaço De um casal que vive assim Dessa maneira Vai ar e estou Caminhando pro fracasso Pra viver desse jeito Te juro eu não quero Se for pra continuar assim Estou sendo sincero Eu brinco e você briga sim Toma até zero a zero Eu brinco e você briga sim Toma até zero a zero Estudo LBS DJ Léo Os Dourado Alvino Se eu não pereço flore Então você recusa Se me pede favore Que vira eu não faço Até parece que nós somos inimigos Consegui construir o maior espaço De um casal que vive assim Dessa maneira Vai ar e estou Caminhando pro fracasso Pra viver desse jeito Te juro eu não quero Se for pra continuar assim Estou sendo sincero Eu brinco e você briga sim Toma até zero a zero Eu brinco e você briga sim Toma até zero a zero Eu brinco e você brinco Pra viver esse jeito Gostei Mro E eu brinco e você brinco Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Vê se sorrisinha na seu fim de não rir Tá claro que a sua indecisão de me deixar Te apontou pra baixo, já não sei o que eu faço Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que a sua boca fala, seu coração contesta Bebida, anoitadas, ficadas erradas Aja colhido, preto, olho vermelho Te choro o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Né, cada um tá assim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim Aja colhido, preto, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Né, cada um tá assim Se vai piorar se não bota ligeiro pra mim Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso e gana sempre de não rir Tá claro que a sua indecisão de me deixar Te apontou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que a sua boca fala, seu coração contesta Bebida, anoitadas, ficadas erradas Aja colhido, preto, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Né, cada um tá assim Se vai piorar se não bota ligeiro pra mim Aja colhido, preto, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Né, cada um tá assim Se vai piorar se não bota ligeiro pra mim Aja colhido, preto, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Né, cada um tá assim Se vai piorar se não bota ligeiro pra mim Aja colhido, preto, olho vermelho Você chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Né, cada um tá assim Se vai piorar se não bota ligeiro pra mim E vai curto papo Deixa essa cerimônia de lado Cê tá rodeando demais Pra chegar no mesmo resultado Cê vai bater aqui Eu vou deixar entrar Eu vou abrir um uve Ninguém vai tomar Cê vai tirar minha roupa Eu não vou recusar Tem sentimento nessa vida Que dá pra adiar Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro E arranca a sua da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu ouro Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro E arranca a sua da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu ouro Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Deixa pra lá Olá, sucessos dourados! Tudo é liberesse! Alô, Didi Léo! E vai curto papo Deixa essa cerimônia de lado Cê tá rodeando demais Pra chegar no mesmo resultado Cê vai bater aqui Eu vou deixar entrar Eu vou abrir um uve E ninguém vai tomar Cê vai tirar minha roupa Eu não vou recusar Tem sentimento nessa vida Que dá pra adiar Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro E arranca a sua da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu ouro Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro E arranca a sua da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu ouro Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Deixa pra lá Deixa que amanhã eu takich Se você quiser Eu posso cuidar de você Vinte e quatro horas sem parar E onde houver espinhos Posso tirar tudo pra você passar Eu posso perfumar a cama pra você deitar Levantar bem antes de você acordar Eu colho flores pra te dar Se você quiser eu posso Ser o seu anjo protetor Só fazer declaração de amor Todo dia E nas horas tristes te fazer sorrir Te abraço forte quando for sair Não demoro Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você Se você quiser Eu posso cuidar de você Vinte e quatro horas sem parar E onde houver espinhos Posso tirar tudo pra você passar Eu posso perfumar a cama pra você deitar Levantar bem antes de você acordar Eu colho flores pra te dar Se você quiser Se você quiser eu posso Ser o seu anjo protetor Só fazer declaração de amor Todo dia E nas horas tristes te fazer feliz Te abraço forte quando for sair Não demoro Não demoro Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você Onde tem asquiado é bom pra dançar Onde tem asquiado é bom pra dançar É igual sertanejo, bom até pra namorar É igual sertanejo, bom até pra namorar Quando a gente dança, mas a gente quer Salão está lotado, cheio de mulher Asquiado é bom, você dança agarradinho Até a tristeza pode palma de alegria Onde tem asquiado é bom pra dançar Onde tem asquiado é bom pra dançar É igual sertanejo, bom até pra namorar É igual sertanejo, bom até pra namorar Pegue na cintura dela, mexe gostosinho Veja como é bom, dança agarradinho Não tá gostando da concha, coração no coração Olho no sonho, de bigode é batal Onde tem asquiado é bom pra dançar Onde tem asquiado é bom pra dançar É igual sertanejo, bom até pra namorar É igual sertanejo, bom até pra namorar Onde tem asquiado é bom pra dançar Desde que te conheci Não posso viver sem você Em qualquer lugar que eu ande Eu não consigo te esquecer Toda noite eu te tenho Para mim não tem razão Sei que você não me ama Estou vivendo de ilusão Sei que você não me ama Estou vivendo de ilusão Com você eu já bebi Noite de sono eu passei Com você eu já sofri Com você eu já chorei Já cheguei dormindo na praça Quando o guarda me acordou Tive que dizer pro guarda Que você me abandonou Seu guarda é como eu já lhe disse Não sou vagabundo, estou apaixonado Seu guarda eu estou sofrendo Coração doendo, estou desesperado Seu guarda eu peço desculpa Eu estou chorando porque ela me bebe Se ela não voltar pra mim Seu guarda eu vou dormir Na praça outra vez Desde que te conheci Não posso viver sem você Em qualquer lugar que eu ande Eu não consigo te esquecer Toda noite eu te tenho Para mim não tem razão Sei que você não me ama Estou vivendo de ilusão Sei que você não me ama Estou vivendo de ilusão Com você eu já bebi Noite de sonho eu passei Com você eu já subi Por você eu já chorei Já cheguei dormindo na praça Quando o guarda me acordou Tive que dizer pro guarda Que você me abandonou Seu guarda é como eu já lhe disse Que não sou vagabundo Estou apaixonado Seu guarda eu estou sofrendo Coração doendo Estou desesperado Seu guarda eu peço desculpa Eu estou chorando porque ela me bebe Se ela não voltar pra mim Seu guarda eu vou dormir Na praça outra vez Seu guarda eu estou sofrendo Garçom, hoje neste bar eu tô voltando Há tempos eu não tava frequentando Por isso abriu a exceção Garçom, lá em casa tá dando tudo errado Tudo que acontece eu sou culpado Por isso tomei a decisão Peguei minha viola, pus a roupa na sacola Lá em casa eu volto mais nada Peguei minha viola, pus a roupa na sacola Lá em casa eu volto mais nada Eu não tenho onde ir Eu não tenho onde ficar Por isso garçom, naquele canto tá bom Eu não quero atrapalhar Eu não tenho onde ir Eu não tenho onde ficar Por isso garçom, amigo Não se preocupe comigo Vou beber e vou chorar Garçom, lá em casa tá dando tudo errado Tudo que acontece eu sou culpado Tudo que acontece eu sou culpado Por isso tomei a decisão Peguei minha viola, pus a roupa na sacola Lá em casa eu volto mais nada Peguei minha viola, pus a roupa na sacola Lá em casa eu volto mais nada Eu não tenho onde ir Eu não tenho onde ir Eu não tenho onde ficar Por isso garçom, lá em casa eu volto mais nada Por isso garçom, naquele canto tá bom Eu não quero atrapalhar Eu não tenho onde ir Eu não tenho onde ficar Por isso garçom, amigo Não se preocupe comigo Vou beber e vou chorar Vou beber e vou chorar Eu não tenho onde ir Se o tocador não tivesse ensaiado Mas fosvelada, mãe de talento E me encorajou nesse evento Aí eu fui lá no portão, bate palma Mas a desgramada saiu acompanhada Se não acredita, foi cena de novela A banda parou e eu sofri a capela E aí eu chorei Chorei tão bonito que nem ensaiei E aí eu chorei Com a voz engasgada, nem desafinei E aí eu chorei Chorei tão bonito que nem ensaiei E aí eu chorei E aí eu chorei Com a voz engasgada, nem desafinei E nem cantar eu sei Ah, se o cantor fosse desafinado Se o tocador não tivesse ensaiado Mas fosvelada, mãe de talento E me encorajou nesse evento Aí eu fui lá no portão, bate palma Mas a desgramada saiu acompanhada Se não acredita, foi cena de novela E a banda parou e eu sofri a capela E aí eu chorei E aí eu chorei Chorei tão bonito que nem ensaiei E aí eu chorei Com a voz engasgada, nem desafinei E aí eu chorei Chorei tão bonito que nem ensaiei E aí eu chorei Com a voz engasgada, nem desafinei E nem cantar eu sei E aí eu chorei E aí eu chorei Chorei tão bonito que nem ensaiei E aí eu chorei Com a voz engasgada, nem desafinei E aí eu chorei E aí eu chorei Chorei tão bonito que nem ensaiei E aí eu chorei Com a voz engasgada, nem desafinei E nem cantar eu sei E aí eu chorei Eu ontem à noite Foi uma boate procurando amor Mas não encontrei pra casa Botei de paixão e morrendo Será que na vida não encontro ninguém Pra ficar jovem? E todo meu jogo parece gati Todo meu jogo eu saio perdendo Fiquei na cozinha, no quarto e na sala Tava sem lugar Com o mundo calado, sou povo danado Comecei a chorar Eu voltei pra rua Nem mesmo a lua me deu atenção Para aumentar minha solidão Uma nuvem negra cobriu o luar Meu Deus, tenha fé Esse cobre-osso, mas não tem o seu O jogo da vida sempre perdeu Me dê uma chance, tenha dó de mim Me ensina o caminho Que vai à procura da felicidade Para encontrar o alguém de verdade Que essa sociedade logo tenha fim Fiquei na cozinha, no quarto e na sala Tava sem lugar Tava sem lugar O mundo calado, sou povo danado Comecei a chorar E no caminho que vai à procura da felicidade Para encontrar o amor de verdade Que essa sociedade logo tenha fim E no caminho que vai à procura da felicidade Música 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 Uma coisa louca no meu coração Explode no meu coração Explode no peito Amor e paixão Quando eu te vejo Querendo chamego Fico sem controle No corpo a tremer E só eu me vejo Outra vez Sobre-me só você E você E você vem me amar Me jogar na cama Faz eu me perder Agora eu me perder Agora eu acorda com um beijo E a língua na boca Vai me amanhando Vai tirando a roupa Eu fico feito Eu fico feito menino Sentindo o teu cheiro O lençol molhado No chão do travesseiro Uma coisa louca no meu coração Explode no peito Amor e paixão Quando eu te vejo Quando eu te vejo Querendo chamego Fico sem controle E com tudo a perder E saio de vez Outra vez Você Sobre-me só você E você nem me ama Me joga na cama Faz eu me perder E agora acorda com um beijo E a língua na boca Vai me amanhando Vai tirando a roupa Eu fico feito menino Sentindo o teu cheiro O lençol molhado O chão do travesseiro Eu te amo demais Não consigo parar De te querer Você é toda em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Não consigo parar De te querer Toda noite em meu quarto Quando deitei em minha cama Só falta você Só falta você Só falta você Te desejo Te desejo mais um pouco Não consigo me livrar Dessa paixão O teu jeito me faz Eu me pego quase novo Só você pra me tirar Da solidão As lembranças do teu beijo Perfume do teu corpo A essência A essência é a razão A essência é a razão Do meu fim Não consigo Não consigo parar De te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo Consigo te esquecer Eu te amo demais Mas não consigo Não consigo parar Eu te amo demais Oh Você já viveu comigo, encheu de amor meu coração Perfumou a nossa, acaba deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto uma foto, sua de corpo inteiro E hoje em minha vida é meu pedaço de desespero E hoje em minha vida é meu pedaço de desespero Não posso ouvir no bar daquela canção que você gostava Eu corro e vou pro peco, bebê, mais uma pra te descer Pedeiro, desce, mais uma, confere a conta lá na tabela Repete aquela canção pro teu bebê e choro pensando nela Por você já vive tanto que estupecada Tô bem conhecido Você fez a nossa fama porque me deu um amor fingido Já estou acostumado com essa vida de um pobre louco Põe a copo sobre a mesa, bebendo todas eu acho pouco Põe a copo sobre a mesa, bebendo todas eu acho pouco Não posso ouvir no bar daquela canção que você gostava Eu corro e vou pro peco, bebê, mais uma pra te descer Pedeiro, desce, mais uma, confere a conta lá na tabela Repete aquela canção pro teu bebê e choro pensando nela Oh, meu amigo Paulinho, chogado demais, garotinha Vamos! Dá pra ver no seu olhar O quanto que você tá de frente Já não é prioridade entre a gente O nosso amor Diz pra mim Se já tem outra aí em meu lugar Não precisa ficar com medo de falar Eu não vou lhe obrigar a viver comigo Eu Sei que vou Sofrer igual um cão abandonado Mas você não deve ficar do meu lado Preocupado com os meus sentimentos Mas se não for Nada do que eu estou pensando Me diga o que está te machucando Com certeza eu irei Compreender Já não me beijar Já não me beijar Já não me toca como me toca Os seus olhos Os seus olhos já não fixam mais em mim O seu sorriso já não é o mesmo Na cama já não sente mais desejo Acho que o nosso amor chegou ao fim Ou será que alguém roubou Você de mim Sei que vou Sofrer igual um cão abandonado Mas você não deve ficar do meu lado Preocupado com os meus sentimentos Mas se não for Nada do que eu estou pensando Me diga o que está te machucando Com certeza eu irei Compreender Já não me beijar Como me beijar Já não me toca como me toca Os seus olhos já não fixam mais em mim Os seus sorrisos já não é o mesmo Na cama já não sente mais desejo Acho que o nosso amor chegou ao fim Ou será que alguém roubou Você de mim Vamos lá no estúdio LBS Vambora